Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao meu canal, iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo vai ser passo a passo desse tapete super fácil de fazer, simples e muito bonito, né gente? Ele é somente bloquinhos de três pontos altos, olha, super fácil de fazer. Eu confeccionei ele todinho no barbante número 6 e agulha de 3,5 milímetros. Então, vamos aqui para as informações do tapete. Ele ficou na medida de 67 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura e eu gastei 290 gramas para confeccionar esse meu tapetinho. Durante o passo a passo eu deixo todas as informações necessárias para você que quer estar aumentando aí a sua peça, né? Fazendo um tapete maior ou quem sabe até uma passadeira e também você que quer diminuir, fazer uma tampinha de vaso ou um tapetinho menor, né gente? Então, na videoaula eu deixo todas essas informações, tá bom? Se você ficou interessado, então, separa aí os seus barbantes, né? Deixa um joinha para ajudar a amiga Gil, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora crochetar, minha gente! Boa aula para vocês! Então, vamos dar início aqui na nossa peça fazendo um cordão com 37 correntinhas. Então, vamos lá! Uma, duas, três, quatro, vou completar as 37 correntes e já volto. Completei as 37 correntes, agora nós vamos dar a laçada, vamos contar a partir desta correntinha que está abaixo da agulha, conta uma, duas, três, quatro, na quinta correntinha entra, faz um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. E na próxima correntinha, um ponto alto. Então, nós ficamos com um bloquinho de três pontos altos, ó. E essas correntinhas que ficaram aqui para trás vai ser a alcinha da curvinha da nossa peça, tá? Fiz aqui, então, os meus três pontos altos seguidos, faço duas correntinhas, vamos pular aqui, gente, ó, duas correntinhas de base, na próxima entra, faz um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, opa. Vamos pular duas correntinhas de base, na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E na próxima corrente, um ponto alto. Pra essa medida do tapete que eu passei pra vocês no início, gente, nós vamos ter que ter um total de sete bloquinhos, tá? Então, 37 correntinhas vai ficar o tamanho da peça que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Então, agora vai a primeira dica. Pra você que quer tá aumentando o seu tapete, a partir de agora você vai aumentar sempre de cinco em cinco correntinhas, tá? Pra cada cinco correntes que você acrescente aí no seu tapete, a partir de agora, você vai ganhar um bloquinho de três pontos altos. Ah, Gi, eu quero diminuir. Diminui cinco correntinhas sempre que quiser tá diminuindo um bloquinho, tá bom? Então, diquinha dada, vamos continuar. Duas correntinhas, pula dois, duas correntinhas aqui da base e já inicia o próximo bloquinho. Eu vou completar aqui, então, os meus sete bloquinhos e já volto aqui com vocês. Feito os sete bloquinhos, agora nós vamos fazer uma alcinha desse lado aqui também pra ficar igual essa pontinha aqui da nossa peça, tá, gente? Então, agora nós vamos fazer aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Se você achar que na atenção do seu ponto precisa tá fazendo mais correntinhas, fique à vontade, tá? Pode fazer cinco, seis, né? Você vai ver conforme a necessidade do seu ponto. Pra mim, quatro correntinhas é o suficiente. Fiz as minhas quatro correntes, agora eu vou vir aqui sobre esse primeiro ponto alto, vou entrar aqui nele, gente, buscar meu barbante e fecho com ponto baixíssimo. Caminho para o próximo ponto, também com ponto baixíssimo, para o próximo ponto, caminho com ponto baixíssimo, e entro aqui nesse primeiro intervalo, também com ponto baixíssimo. Observe, então, que ficamos com uma argolinha aqui desse lado igual ficou aqui no início da peça. Vamos lá, gente? Três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos dar a laçada e aqui dentro nós vamos colocar mais dois pontos altos, ficando aqui com o primeiro grupinho de três pontos altos. Duas correntinhas, vamos para o próximo intervalo, um bloquinho de três pontos altos. Aqui, gente, nessa carreira nós vamos ter que ter um total de seis grupinhos de três pontos altos, tá? Opa! Três. Então, já fiz aqui o meu segundo, duas correntinhas, vou para o próximo intervalinho, vou fazer o meu terceiro grupinho, e assim que eu completar os meus seis grupinhos, então, eu volto com vocês. Feito aqui os meus seis grupinhos de três pontos altos, agora nós vamos iniciar a parte da curvinha, gente. Reparem que ficou um último bloquinho aqui, então, é nele que nós vamos trabalhar, tá? Nós vamos fazer uma correntinha, pula o primeiro pontinho do bloquinho, vem no segundo, faz um ponto alto, e aqui no terceiro, um ponto alto. Desta forma. Dou a laçada, aqui dentro dessa alça, nós vamos colocar um total de oito pontos altos. Um, dois, três, vou dar uma adiantadinha aqui, gente. Sete, oito. Feito os oito pontos altos dentro da alcinha, vamos dar a laçadinha nesse pontinho alto aqui desse outro lado da peça, nós vamos fazer um ponto alto, e no próximo, um ponto alto, então, na nossa curvinha, nós vamos totalizar doze pontos altos, gente, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos altos, tá? Feito aqui, então, os nossos pontos altos, uma correntinha, vamos pular esse pontinho aqui, gente, e já inicia o bloquinho de três pontos altos. Um, dois, e três, ó, então, é uma repetição, né, nós vamos repetir aqui nesta lateral o que acabamos de fazer aqui nessa, tá? Completa aí o de vocês, seis bloquinhos de três pontos altos, e a gente já volta juntinho aqui pra fazer esse outro lado da peça. Do outro lado, da mesma forma que fizemos aqui na primeira, então, é uma correntinha apenas, vamos pular o primeiro pontinho aqui no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Dentro da argolinha aqui, né, da alcinha, oito pontos altos. Do outro lado, dois, sete, oito pontos altos. Vamos dar a laçada, vim aqui no primeiro pontinho, um ponto alto. E aqui, no segundo, também, um ponto alto. Então, completamos aqui nossos doze pontos altos. Confere a de vocês pra ver se tá com doze mesmo, tá, gente? Pra dar certinho na hora que começar a formar as hélices do tapete. Uma correntinha. E agora, nós vamos pular esse primeiro aqui, né? Ficou esse daqui. Vamos vir na nossa terceira correntinha do início da carreira, ó. E vamos fechar com ponto baixíssimo. Vamos fazer aqui, gente, quatro correntinhas, tá? Ó, vou fazer duas correntinhas que vai fazer a vez do meu primeiro ponto alto. E mais duas correntinhas pra seu intervalo. Então, se você quiser fazer três correntinhas pra ser o seu ponto alto e mais duas, fique à vontade, tá? Aí, você pode fazer com cinco correntinhas. Eu vou fazer com quatro apenas, que pra mim dá super certo. Já dou a laçada, venho no meu intervalo e inicio, então, os grupinhos de três pontos altos. Dois e três. Opa! Duas correntinhas. No próximo intervalo, o meu grupinho de três pontos altos. Aqui não tem segredo nenhum, né, gente? Então, eu vou finalizar aqui essa minha parte reta e volto pra iniciar a curvinha com vocês. Voltei aqui, gente, ó. Fiz um, dois, três, quatro, cinco. Grupinhos de três pontos altos. Agora, eu fiz aqui duas correntinhas, vou dar a laçada, pulo os dois primeiros pontinhos. E no último, faço um ponto alto sozinho. Finalizei a parte reta da mesma forma que eu iniciei, ó. Um pontinho alto apenas. Agora, nós vamos entrar na curvinha. Uma correntinha. No primeiro ponto, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. Eita! Duas correntinhas. Não vou pular pontinho nenhum, já venho direto para o próximo ponto alto. No próximo, um ponto alto. E, gente, tá escapando o trem aqui. Aí. Duas correntinhas, vem para o próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui, nós temos que ter, gente, seis motivinhos, tá? Então, já fizemos três. Vamos lá. Duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui no meu próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. E completamos aqui os nossos seis motivinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, nós vamos fazer isso aqui que acabamos de fazer nessa curva, nós vamos repetir aqui nessa, tá, gente? Eu não vou gravar essa curvinha aqui com vocês, porque é a mesma coisa desse lado aqui, ó. Então, agora, nós vamos sair da curvinha e vamos para a parte reta, né? Uma correntinha. No primeiro pontinho, é um ponto alto sozinho. Duas correntinhas. E agora, já inicio, então, os bloquinhos de três pontos altos. Lembrando que quando chegar no último bloquinho, gente, vai fazer um ponto alto sozinho, ó. Tá bom? Então, eu vou dar continuidade aqui na minha pecinha, vou fazer a curvinha do outro lado, volto pra fechar a carreira e a gente dá início à próxima. Finalizei aqui, então, a minha outra curvinha. Agora, nós vamos fazer uma correntinha. Vim aqui, gente, ó, eu fiz quatro correntinhas. Se você fez cinco, você vai fechar na primeira, segunda, terceira. Como eu fiz quatro, eu vou fechar na primeira, na segunda correntinha. Então, eu entro, né, com a minha agulha, ó. Busco o meu barbante e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Vamos para a nossa próxima carreira, três correntinhas. Uma, duas, três. Dá a laçada, volta aqui dentro e faz mais dois pontos altos. Então, observem, né, que agora nós já iniciamos a nossa carreira com bloquinhos e três pontos altos. Vai ser assim sempre, tá, gente? Todas as carreiras, então, nós vamos alternar. Ora, nós vamos iniciar com um bloquinho, ora, nós vamos iniciar apenas com um ponto alto, tá? Então, agora aqui, vamos contar a partir dessa aqui, ó, essa aqui de dois pontinhos altos da curvinha vai ser a nossa primeira carreira do corpinho, né? Agora, então, nós já estamos na segunda carreirinha, ó. Duas correntinhas. No próximo intervalo, bloquinhos e três pontos altos. E assim nós vamos seguir, então, tá? Bloquinhos e três pontos altos separados por duas correntinhas. E aí, eu volto com vocês pra dar início na curvinha da nossa peça. Ó, gente, tô aqui já no meu último, ó, já fiz duas, dois pontos altos aqui no intervalinho. E agora, eu vou fazer o meu terceiro pontinho, né, sobre o ponto alto que está sozinho. Ó, então, finalizamos a carreira da mesma forma que iniciamos com bloquinhos e três pontos altos. Agora, nós vamos fazer uma corrente. No primeiro pontinho aqui da curva é um ponto alto. Agora, já inicia os aumentos, né, minha gente? No segundo pontinho, nós vamos fazer dois pontos altos juntos. Então, cada volta que nós dermos, nós vamos fazer um aumento sempre no último ponto alto... Pra cada um dos seis motivinhos da nossa curva, tá? Tanto desta curva, quanto desta curvinha aqui. Então, vamos lá. Duas correntinhas. No próximo pontinho aqui, um ponto alto. E no último, o aumento, dois pontos altos juntos. E dois. Duas correntes. Vem para o próximo motivinho aqui, ó, um ponto alto. E no último, dois pontos altos juntos. Ele tá escapando, gente, do céu. Aí. Então, nós vamos repetir aqui, ó, os nossos próximos motivinhos da hélice, né, das hélices aqui da curvinha, desta forma, tá? Eu vou completar aqui os meus e já volto. Completei os meus seis motivinhos, olha, as minhas seis hélices. E agora, nós vamos entrar na parte reta desse lado aqui do nosso tapete. E é a mesma repetição, gente. Eu só vou dar o início aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Uma correntinha. No primeiro pontinho que está sozinho, nós vamos fazer um ponto alto. E no intervalo de correntes, mais dois pontos altos, ficando com um bloquinho de três pontos altos, ó. Duas correntinhas. Agora, é só seguir a vida fazendo aqui os bloquinhos de três pontos altos, tá, minha gente? Quando chegar lá no finalzinho, nós vamos preencher aquela correntinha, né, com dois pontos altos e o terceiro fazer sobre o ponto alto que está sozinho. E quando chegar na curvinha, nós vamos repetir o que acabamos de fazer aqui nessa, tá bom? Então, eu vou completar aqui a minha carreira e eu volto pra dar início na próxima. Finalizei mais essa curvinha aqui também, ó. E agora, então, nós vamos fechar a carreira. Uma correntinha. Vamos vir aqui na nossa terceira correntinha do início e fechar com ponto baixíssimo. Agora, gente, eu vou iniciar essa carreira aqui de baixo, ó. Que é somente um ponto alto sozinho, né? Então, eu faço duas correntinhas pra ser o meu ponto alto e mais duas correntinhas pra ser a separação, né? Ou seja, eu faço quatro correntinhas. Você pode fazer cinco, não tem problema. Já dou a laçada, venho aqui para o meu próximo intervalo e vou fazer o bloquinho de três pontos altos. Dois e três. Duas correntes. No próximo espaço, o bloquinho de três pontos altos. Então, vamos seguir fazendo os nossos bloquinhos, né, gente? E aí, eu volto pra iniciar a parte da curvinha com vocês. Tô chegando aqui no finalzinho. Duas correntes. Vamos pular os dois primeiros pontinhos. E aqui no último, fazer um ponto alto sozinho. Da mesma forma que iniciamos a nossa carreira, né? Agora, então, nós vamos fazer uma correntinha. Já chegamos aqui no primeiro motivinho da curva. Então, é um ponto alto pra cada ponto de base. E no último pontinho, nós vamos fazer um aumento, dois pontos altos juntos. Ó, dessa forma. Duas correntinhas. No primeiro pontinho, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no último, dois pontos altos juntos. Então, agora é só seguir a sequência aqui, né? Terminar os outros motivinhos da curva, ó. Já fizemos dois. Falta um, dois, três, quatro. Então, eu vou terminar aqui os meus quatro motivinhos que faltam. E volto pra iniciar a parte reta do outro lado com vocês. Curvinha finalizada, então, minha gente. Olha só, estamos na nossa primeira, segunda, na nossa terceira carreira aqui, né? Então, agora é só entrar na parte reta fazendo uma correntinha de espaço no primeiro ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. No intervalo de correntes, um bloquinho de três pontos altos. E daí, é só seguir, então, fazendo os bloquinhos de três pontos altos. Quando chegar na curvinha, repetir o que acabamos de fazer aqui nessa curvinha. E, gente, então, agora eu vou dar uma explicação bem breve aqui pra vocês, tá? Como esse nosso tapete, ele é super facinho e ele é só repetição, nós vamos ter que ter um total de nove carreiras pra esse passo a passo que eu tô fazendo aqui com vocês, tá? Pra medida do tapete que eu passei. Se você achar que vai ficar pequeno, né, estreito, você pode continuar aumentando o número de carreiras, tá? Eu vou fazer apenas com nove, pra daí já fazer aquela carreira de pontos altos e o bico de acabamento. Posso aumentar o número de carreiras? Com certeza, gente, tá bom? Pode fazer aí com dez, com onze, o tanto que vocês acharem necessário. O que que vai mudar, gente? É a curva. Nós vamos colocar sempre dois pontinhos altos no último pontinho pra cada um dos seis motivinhos aqui da curva, tá? E na parte reta é só lembrar que vai fazer essa alternância, né? Iniciamos aqui com um bloquinho de três pontos altos, depois foi um ponto sozinho, bloquinho de três pontos altos, um sozinho e assim por diante, tá, gente? Eu vou tá usando mais duas cores aqui pra tá fazendo o meu tapete. Se você for fazer de uma cor apenas, é só seguir aí fazendo as suas nove carreiras, tá? Então, eu vou fazer aqui, é, mais uma carreira com o cru, aí eu vou fazer quatro carreirinhas com o café com leite, né? E mais uma carreira com o rosa bebê, e eu volto com vocês, então, quando eu completar as minhas nove carreiras pra dar início ao bico de acabamento. Já completei, então, as minhas nove carreiras, gente, como eu falei pra vocês, eu fiz, olha, contando a partir daqui, né? Os dois pontinhos altos aqui da curva, ó, uma, duas, três, quatro carreiras com o barbante cru, aí eu fiz mais uma, duas, três, quatro carreiras com o barbante bege, né? Café com leite. E a nona carreira eu fiz já com o barbante rosa claro, né? Rosa bebê, tá bom? Então, agora, eu vou fechar aqui a carreira junto com vocês, e dar início à nossa carreira de somente pontos altos. Então, vamos lá, minha gente. Uma correntinha, vamos vir aqui na correntinha do início da carreira, fechar com ponto baixíssimo. Por que que eu tô fechando aqui na parte da curvinha e não lá no início, como eu tava fechando sempre? Porque quando eu cortei o meu fio, gente, eu amarrei ele na primeira hélice já, ó, tá bom? Por isso que eu tô fechando aqui na minha primeira hélice da curvinha, tá? Mas nada impede se você estiver fazendo de uma cor apenas, ou se você cortar seu fio e amarrar lá no início do tapete, não tem problema, tá? Eu só tô fechando aqui na parte da hélice, porque eu amarrei o meu barbante bege no primeiro ponto alto da hélice, tá bom? Da curvinha. Então, vamos dar continuidade. Agora, nós vamos dar início à nossa carreira de somente pontos altos, tá? Então, nós vamos começar aqui, uma, duas, três correntinhas, e agora nós vamos seguir um ponto alto pra cada ponto de base. Eu não vou manter mais os meus aumentos, tá, gente? Eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto, e quando chegar no último pontinho da hélice... Ou seja, aqui, olha, onde tem os aumentos, eu não vou fazer mais aumento, eu vou fazer só um ponto alto, e já vou passar pra cá, né, no intervalo de correntinhas, fazendo os meus pontos altos, tá? Então, eu vou dar uma acelerada aqui, e eu volto quando eu tiver já no meu último ponto alto do primeiro motivinho. Então, gente, como eu falei pra vocês, eu vim seguindo fazendo ponto alto sobre ponto alto, e não vou mais colocar aumento. Se na sua tensão de ponto você achar que há necessidade, você pode tá colocando dois pontos altos juntos aqui, tá? Eu não vou mais fazer. Já vou vir direto aqui pro meu intervalo de duas correntes, e vou fazer dois pontos altos. E agora, então, eu vou seguir um ponto alto pra cada ponto de base, tá? Então, na parte aqui da curva, é um ponto alto pra cada ponto de base, e dois pontos altos no intervalo de duas correntinhas. Eu vou dar sequência aqui, gente, na minha curva, e volto pra iniciar a parte reta com vocês. Completei toda a parte da curvinha, gente, agora eu vou entrar na parte reta. Então, aqui onde nós fizemos uma correntinha é somente um ponto alto, um ponto alto sobre o ponto alto. Aqui no intervalo de duas correntinhas, dois pontos altos. Sobre o bloquinho de três pontos altos, nós vamos fazer um ponto alto pra cada ponto. Chegamos no intervalo de duas correntes, dois pontos altos. Então, nós vamos seguir assim por toda a nossa peça, tá? Não vai ter aumento e nem diminuição aqui nessa carreira, ao menos que você ache necessidade de tá colocando ainda dois pontos altos nos motivinhos da curva. Então, pessoal, eu vou completar aqui a minha carreira e já volto com vocês. Completei, então, fazendo somente pontos altos, né, gente? E agora, nós vamos fechar aqui a nossa carreirinha na terceira correntinha lá do início da carreira. Então, vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Então, pessoal, agora eu vou finalizar aqui a videoaula junto com vocês, tá? E o link da segunda parte, né, da parte final aqui da nossa peça, tá na descrição do vídeo, tá bom? Então, a gente se encontra no próximo vídeo.